Uma exposição em Rio Preto conta a trajetória de um dos maiores cinemas do Noroeste Paulista, fundado em 1940, que funcionou onde hoje é um shopping no centro da cidade. O Kleber Luiz está lá e vai contar essa novidade pra gente. Oi Kleber, tá aí de volta com a gente? Fala o que o público vai encontrar aí? Boa tarde Andréia, novamente pra você e pra todos que acompanham o SBT Interior. Nessa exposição o público vai encontrar, por exemplo, esse retroprojetor que é da década de 50. Era utilizado nesse cinema, o Cine Rio Preto, que funcionou aqui no centro da cidade, onde hoje fica um shopping, bem no calçadão de Rio Preto. Além desse retroprojetor, aqui tem câmeras antigas também, tem outros retroprojetores, tem esse painel aqui, olha, relembrando filmes que foram sucesso e que foram exibidos aqui também nesse cinema. E pra falar um pouco mais com a gente sobre essa exposição, trazer outras informações, eu estou aqui com o Marcos Fernandes, superintendente aqui do shopping. Marcos, o que o pessoal pode encontrar mais aqui durante essa exposição? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, a exposição na verdade é bastante completa, é uma exposição que visa comemorar os 20 anos de praça, voltando às origens do cinema mesmo, né? Então eles vão encontrar aqui alguns acervos de jornais da época, desde a chegada dos Irmãos Curtos em 1936 até a consolidação do cinema nos anos 60, 70, cartazes da época onde faziam-se as promoções dos filmes e o material que é muito bacana, porque a maioria das pessoas não tiveram contato com isso, né? Então vão também ter um pouquinho da história do cinema em si, né? E um pouco da história do cinema dentro de Rio Preto. Então a gente buscou fazer uma exposição multicultural aí onde a pessoa pudesse ver um pouco da história do cinema em si, um pouquinho de material, um acervo bacana do Fernando Marques também com produtos, com as ferramentas da época. Então quem vier aqui ou vai matar a memória quem viveu ou vai aprender um pouquinho quem não teve a oportunidade de viver na época. Certo, obrigado Marcos. E só para lembrar, a entrada é gratuita durante o horário de funcionamento aqui do shopping, de segunda a sexta, das nove da manhã até as sete da noite e hoje vai até às 18 horas, lembrando que a exposição vai ficar à disposição do público aqui até o final deste mês e as escolas que quiserem agendar visitas também podem entrar em contato com o shopping, o telefone é o 2139-2900, que eles também estão recebendo turmas de escolas, tudo isso de graça. Andréa.